Fala aí cara, voltei aqui, mais um vídeo, bom que tu? Belezinha? Comigo está ótimo, sabe? Ganhei cara, a camisa do meu herói favorito de aniversário, que meu aniversário foi semana passada, dia 19 Completei 2.9 cara, 2.9, tô ficando velhinho, comecei esse canal, eu tinha 26 anos Acabado de fazer 26 anos, acho que eu tinha até 25 se não me engano E agora eu tô com 29 velho, o tempo passa rápido, altas reflexões rolaram Mas eu vim aqui trazer um aprendizado como sempre, o que eu tô aprendendo nesse canal é isso cara Vou aprendendo, vou compartilhando, esse é o maior objetivo do canal Então bora pro aprendizado recente, beleza? Então cara, eu lancei dia 22 e não consegui fazer live, não consegui postar vídeo nenhum Porque outubro na minha vida é o mês mais agitado de todos Praticamente 70% dos meus amigos fazem aniversário em outubro Mais a minha mãe, família, então é o mês inteiro cara, de comemoração E é um mês muito especial, que é um mês de muita diversão Então outubro ainda teve lançamento de jogo cara, então foi realmente o mês mais puxado Eu não consegui parar, ainda consegui milagrosamente lançar o jogo Atrasei um cadinho ali, eu coloquei pro dia 21, mas eu lancei na madrugada É, dia 22, eu lancei 2 horas da manhã um VUCA Eu lancei 2 horas da manhã um jogo Nunca tinha feito isso, mas Aconteceu várias coisas e é um período de comemoração que pode me citar Então tive que fazer esse pequeno atraso Mas eu lancei e tá lá, quem quiser dar aquela força aí, tá o link aqui na descrição Comprando, deixando sua revê ajuda demais cara Então vamos lá cara, vamos pro aprendizado Então cara, eu lancei um jogo no estilo Ubermosh velho Do grande Walter Machado, que a gente fez até uma entrevista aqui no canal E é uma ótima entrevista pra se você ainda não viu Ele dá muitas dicas aí pra quem tá começando, desenvolvendo É muito valiosa a dica que ele fala lá E eu lancei um jogo estilo Ubermosh cara, que eu sempre quis fazer desde quando eu conheci o Ubermosh Joguei, fiquei viciado naquele jogo E é muito bom, é satisfatório né E eu quis criar um Só que meu conhecimento de programação era muito baixo pra poder criar um jogo daquele Eu tava só engatinhando ali ainda Em termos de inteligência artificial de inimigos, perseguição, habilidades, armas e outras coisas E nesse jogo do Vulcan cara, eu experimentei algo diferente Foi fazer upgrades por cartas e armas, por cartas e sorteados Pandômicos, nunca vem o mesmo upgrade E vem cartas e armas diferentes Claro, tem um limite né, pra isso eu acho que são 6 armas 5 que podem ver especial E são 6 upgrades Ou é, 5 upgrades se não me engano Eu não lembro mais, tem tanta coisa Mas eu fiz esse menuzinho de forma diferente Pra dar um diferencial no jogo em si né E tentar dar uma camada a mais na jogabilidade Porque é um jogo baseado em arena Então você, o foco mesmo é Tiroteio cara, é ação, é arma É fazer arma diferente, dar upgrade no personagem Resistir, pegar ranking Deu que é uma coisa que eu gosto muito Então, esse jogo cara, foi realmente inspirado totalmente o Bermost E foi um projeto que considero o meu último da leva de jogos que eu estava fazendo E depois do Vulcan os próximos serão uma nova identidade, uma nova proposta Então, foi bem interessante finalizar essa minha saga de, digamos assim, a etapa 1 do estúdio Com o Bermost, cara, foi muito legal Foi até meio que simbólico né Que eu comecei querendo fazer jogos Até comentei na entrevista Por causa do Walter Machado Por causa do jogo dele que eu achei viciante E ao mesmo tempo, na minha cabeça Não era tão difícil de fazer conforme os outros que eu estava vendo O Hollow Knight E essa galera aí Que é tipo o Triple A dos Indies né E eu vi que aquilo seria algo que Acho que um dia eu conseguiria fazer E hoje eu encerro esse capítulo aqui Essa primeira etapa da Enjoy Detail né Que é o estúdio que eu criei Lançando o Vulcan E a próxima etapa agora vão ser jogos diferentes, cara Então, tem muita novidade por vir Eu vou compartilhar tudo aqui conforme você me compartilha Mas por enquanto não dá pra falar nada Porque não tá tudo muito ainda raso Não tem nenhuma base sólida ainda Pra poder falar pra vocês planejamento, estruturas Só sei que sim, eu vou continuar Com o jogo Um jogo por mês Porém Esperem coisas diferentes aí Que tem também outras coisas acontecendo Mas vamos chegar lá Uns pouquinhos Eu tenho vários vídeos pra soltar Porque tá tudo muito raso Não tem nada Informação muito sólida pra falar pra vocês Então, cara Eu queria falar sobre o assunto do lançamento do Vulcan Eu lancei dia 22 E hoje é dia 26 Ele foi em termos de lucro Um pouco pior do que o Yoli Então, eu tô vindo assim Ladeira abaixo Graficamente falando de vendas na Steam Tá descendo E tô assim, cara Há uns 3 meses já Que a situação não está boa mesmo Está complicadíssima Então, no momento Eu tô tomando Tô dedicando todas as minhas energias Na construção de algo Que eu vou acertar mais No próximo lançamento E... Mas Por que eles pareçam Com o Vulcan Eu tô bem de boa Eu não fiquei tão mal Quanto o Yoli Porque no Yoli Eu aprendi, né Tomei a vacina do Yoli Que é Você Manter expectativas baixas Em primeiro lugar Não Ultrapassar Aquela Aquela margem Que você Acha que pode ganhar E você tentar entender Que Você, no fundo Tem uma consciência De que o seu jogo Pode ou não fazer Entendeu? E eu sei que Os jogos estilo Do Bermoste Na Steam Hoje em dia Estão complicadíssimo De vender É um mercado Estilo de jogo Que já não é Que não atrai Tanto o público Quanto atraia antes É igual o famoso Plataforma de precisão Pra você fazer um jogo Desse Top Down Ou plataforma de precisão Chame a atenção Antes eu não tinha Antes eu não tinha Passado por isso Que eu estava Lançando Depois do meu Primeiro jogo Os três jogos Que eu lancei Seguidos Quatro jogos Quer dizer Eles foram muito bem Em termos de se pagarem E os últimos dois Não se pagaram ainda E eu creio que vai demorar Um pouquinho Mas Pensando por outro lado Uma hora que vão se pagar E vão lucrar Conforme eu falei Lá no vídeo Do Yoli Então é isso Cara Eu Realmente Estou com a cabeça Agora pensando Mais Em termos de Produzir a próxima Leva de jogos Que está pra vir aí Que seria a etapa Do estúdio E entender Que mesmo assim Pode não acontecer Mas eu vou estar De olho A todo momento No porquê E no que Poderia melhorar Então pra encerrar O vídeo aqui Falando sobre Esses novos jogos É Eu Estou mudando O estilo de desenvolver Estou mudando O meu estilo De desenvolvedor Estou abrindo Um pouco a mente Para novas Quem sabe Parcerias Novos estilos De jogos A qual eu não tinha Ainda pensado Em fazer Ou até Ter um preconceito Que eu não iria gostar Digamos assim De produzir O que eu venho aprendendo Muito É que você precisa Separar O seu lado Artista Criador Do lado Empresário Você precisa ser O artista E o criador Num determinado momento Mas como Caso você queira Viver de jogos E não ter isso Como hobby Você precisa Colocar o chapéu De empresário Na maioria das vezes Deixar o artista E o criador No cantinho dele Para quando ele Precisa agir Ele agir Da melhor maneira Possível Mas quem deve Estar liderando A empreitada No desenvolvimento Dos jogos É o seu lado Empresário E eu Deixei Isso de lado Durante muito Tempo É Porque Eu entrei Apaixonado Pelo ramo Como sou ainda E preciso Agora Entender Mais um pouco Da paixão E jogar Para o lado Mais empresarial Também É tentar Unir os dois Mas deixar Que o Que o empresário Passa o dever dele Para poder pagar Minhas contas Porque se Do jeito Que está Eu continuar Assim Não vou conseguir Pagar minhas contas Com jogos E Vai vir o pior Que eu não consegui Mais produzir jogos Porque eu não vou ter Mais dinheiro Para produzir jogos Eu não quero chegar A esse ponto Jamais Eu quero Como voltar a produzir E Esse gráfico Voltar a subir Entendeu Então cara É basicamente isso Espero que Esses aprendizados Que eu tive Nos últimos Dois jogos Tenham Te ajudado De alguma forma Se ajudou Se inscreve no canal Dá essa moral Para a gente Deixa um gostei Aqui E até o próximo Vídeo Valeu